E nós voltamos para o último bloco com uma ótima notícia para a Nova Friburga que foi lançado na noite desta quarta-feira o Portal do Turismo na Cidade. Essa nova ferramenta de comunicação vai dar mais visibilidade ao setor, além de facilitar o acesso de turistas e friburguenses aos locais. Veja só. Empresários do turismo friburguense compareceram ao lançamento na noite desta quarta-feira. A ferramenta de comunicação vai dar mais visibilidade ao setor. Desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, o portal reúne informações sobre a rede hoteleira, a gastronomia e os eventos realizados no município. Vão estar à disposição tanto do cidadão friburguense quanto dos turistas que podem acessar o mapa, entrar, ver. De repente você está num hotel hospedado, mas você quer saber o que tem na cidade à noite, qual o melhor restaurante, você quer uma comida mais típica, você quer conhecer uma trilha, você quer conhecer os locais da cidade, os pontos turísticos. Então você vai no mapa e ali você se localiza. O portal faz parte do programa Cidade Inteligente e terá como diferencial a participação dos empresários no fornecimento do conteúdo. Para poder passar as informações para a Secretaria, ele vai entrar em contato com a Secretaria de Turismo, vai fazer o seu cadastro junto com a Secretaria. Logo em seguida ele faz o gerenciamento da sua localidade da melhor forma. Segundo o secretário de Turismo, Nauro Grez, lançar o portal 17 dias antes da passagem da tocha olímpica por Nova Friburgo tem como objetivo atrair ainda mais turistas para a cidade. Eu tenho que estar com isso já bem alimentado, passagem da tocha, e não é só passagem da tocha, é a visibilidade que vai dar, as pessoas vão procurar. Nós vamos ter aí um mês de agosto que é a nossa alta temporada desse ano. Obrigado.